E aí, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, gente. Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Gente, hoje eu vou tá fazendo uma drobadinha e vou mostrar pra vocês o jeito que eu faço e espero que vocês gostem, tá? Aqui tem um quilo de bucho, aqui tem meio quilo de feijão branco, tomate, calabresa, tempero, alho, tempero pronto, aqui tem bacon, cebolinha de folha, cebola de cabeça, tomate, pimentão vermelho e pimentão verde, tá? Primeiramente, a gente vai colocar o feijão no fogo, gente. A gente vai cozinhar tudo separado, tá? O feijão com o bucho, porque o bucho, ele costuma ser mais duro do que o feijão, tá? Então, nós vamos dar uma pré-cozinhada no feijão, pra depois a gente misturar o bucho no feijão e nos outros ingredientes, tá bom? Primeiramente, vamos colocar o feijão aqui, gente. Ó, nessa panela eu coloquei um litro de água, tá? A gente vai colocar o feijão, vai dar uma pré-cozinhada nele. Quando esse feijão cozinha, gente, nós vamos pôr o bucho em outra panela, pra depois tá misturando aqui, tá? Aí, aqui no feijão, a gente vai colocar um pouquinho de extrato. Não precisa ser muito, tá, gente? Só mesmo pra dar uma corzinha nele. Um pouquinho de extrato, um pouquinho de alho. E um pouquinho de sal. Aí, agora a gente vai tampar. E daqui uns 15 minutinhos, a gente vai destampar essa panela, tá? Nessa outra panela, a gente vai colocar um pouquinho de óleo, umas duas colherzinhas de óleo. Se você tiver banho de porco, pode ser banho de porco. A gente não vai colocar muito, gente, porque o bacon já solta muita gordura, né? Então, é uma colherzinha mesmo, no máximo. Vocês vão que já tiram o bacon, gente, porque ele vai soltar uma gordurinha e ele é mais duro do que a calabresa. Então, nós vamos pôr ele assim no cantinho e vamos colocar a calabresa. A minha calabresa, gente, tá sem aquela pelinha, tá? Eu tirei a pelinha. Gente, eu tirei a calabresa, tá? Porque ela cozinha mais rápido do que o bacon. Então, eu vou deixar só o bacon aqui. E vou colocar um pouco dos outros temperos. Ó, pimentão, tomate. Cebola. Prato, tomate. Eu esqueci de falar pra vocês o seguinte. O bucho, gente, a gente tem que ferventar ele, tá? Com bastante limão e vinagre. O meu eu ferventei ele três vezes, gente. Tirei algumas, algumas manteiguinhas que tem nele, que a gente fala que é sebo, tá? Aí eu lavei ele três vezes e ferventei três vezes com limão e vinagre, tá, gente? Tá bem limpinho, bem cheirosinho. Agora a gente vai colocar ele aqui nesse molho. Já tá bonito, né, gente? Olha. Beleza. É, agora a gente vai colocar ele aqui. E a gente vai colocar sal, mais sal e a gente vai experimentando, né? Agora eu vou pôr água, pimenta e tampar, gente. Gente, olha como que tá no feijão. Tá pré-cozido, tá? Não deixei ele cozinhar, gente, tudo, tá? E o bucho também não. Aí agora eu vou passar aí pra essa panela. Olha o bucho, gente, ó. Agora eu vou passar aí, vou juntar eles. Vou pôr a calabresa. Cada vez vai ficando mais gostoso, né, gente, ó. Vou pôr mais um pouquinho de cebola, mentão, tá? Que eu adoro, gente, cebola, pimentão. Fica muito bom. Vou colocar também um pacotinho de sazum. Um pouquinho de pimenta calabresa também. Agora eu vou olhar o sal, né, gente? Acertar o sal e colocar mais um pouquinho da água. E vamos pôr mais pressão. Aí daqui mais uns 20 minutos a gente volta. Tá faltando mais um pouquinho de sal. Vou colocar mais um pouquinho de sal, gente. Mais água e tampar daqui uns 15 a 20 minutos. Tá pronto, tá? Gente, já tá pronto. Olha pra vocês verem como que ficou bonito. Pra quem gosta, né, gente, isso aqui é um prato cheio. Porque tem gente que não gosta, né? Mas nós aqui em casa todo mundo gosta muito, gente. Olha que delícia. Ficou bem cozidinho, gente. Eu não deixei desmanchar o feijão, tá? O feijão tá bem cozidinho, ó. Mas ele não desmanchou, tá vendo? Bem bonito. Agora eu vou colocar um pouquinho de cebola. Gente, tá um sabor, um cheiro mais gostoso. Vocês não imaginam como isso aqui tá bom. Então, gente, tá prontinho, né? Agora é só saborear, né? Agora vamos tá experimentando, né? Vocês podem tá comendo com um arroz branquinho, gente. Ou um pãozinho de sal, né? Muito gostoso. Ó, ficou bem cozidinho, gente. Olha aí, delícia. Só que tá muito quente, né, gente? Muito bom. A pena que vocês não tá aqui pra experimentar comigo, gente. O tanto que isso aqui tá gostoso. Nossa, maravilhoso. Tudo de bom. Então, gente, essa foi minha receitinha de hoje. Antes de eu terminar esse vídeo, já quero pedir pra vocês que vai lá no canal do Edmilson. Tô mostrando. É um canal muito bom, gente. Ele mostra os quintal dele, os cachorrinhos dele. Vai lá pra vocês que eu devo ficar conhecendo ele, tá bom? Então, pessoal, a minha receitinha de hoje foi essa. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe, se inscreve, dê muito joinha lá no meu canal, tá bom? Então, grande beijo. Tchau. Fique todo mundo com Deus.